Oi gente, tudo bem? Voltando aqui com vocês, nessa quarta-feira, para falar... Agora eu não vou deixar mais dia fixo para algum tema específico, fica mais fácil de a gente desenvolver. Então eu vou voltar para aquela parte que eu falava sobre os tipos de fundações. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a fundação de estaca escavada mecanicamente, ou mecânica, ou estaca de trado helicoidal. Esse vai ser o tipo de fundação que nós iremos falar aqui. Espero que vocês gostem. Se inscrevam aqui embaixo para acompanhar todos os tipos de outras fundações, e até mesmo os novos vídeos do canal, e ativem o sininho para vocês serem notificados. Aproveito para perguntar a vocês que ficaram até aqui. Vocês gostam da ideia de fazer lives com profissionais de áreas específicas, para vocês poderem fazer perguntas, tirar dúvidas, eu trazer alguns temas para ele responder, e a gente desenvolver mais aprofundadamente naquela área. Por que eu digo isso? Eu tenho um engenheiro elétrico para poder falar, eu tenho um rapaz que cuida só da parte de pisos para poder falar, tem outro que faz a parte de vidros, tem arquitetos para falar, engenheiro mecânico, engenheiro de fundações, segurança do trabalho, enfim, eu tenho gente especializada para poder entrevistá-las, e vocês poderem perguntar qualquer tipo de pergunta para elas. Comentem aqui no comentário alguma coisa do eu quero lives, faça lives, faça lives, alguma coisa nesse sentido, que eu vou saber que vocês estão querendo que eu faça isso. Sem mais delongas, vamos ouvir. Bom, vamos às características da estaca de trado helicoidal. Primeiramente, a parte geométrica dela. Elas possuem diâmetro entre 25 centímetros e 1 metro e meio, conforme vocês podem ver na figura ao lado. Ela, como todo outro tipo de estaca, fundação profunda, ela suporta as cargas devido ao atrito lateral das paredes, com o solo, e a base da estaca. Geralmente, ela é utilizada quando nós temos cargas consideradas médias, nem tão altas assim, nem tão baixas. E vai depender de acordo, claro, com a capacidade de carga, tanto do terreno quanto do projeto. Lembrando que a estaca com trado helicoidal, além da seção de concreto, ela é revestida como se fosse um pilar de concreto armado por dentro. Para executar esse tipo de estaca, nós precisamos usar uma perfuratriz, conforme vocês estão vendo aí na figura ao lado, e ela é feita totalmente mecanizada. Eu vou detalhar melhor daqui a pouco, mostrando para vocês na prática como é feito isso. Esse tipo de fundação pode ser utilizada para profundidades de até 30 metros, mas o que vai depender é a perfuratriz, a capacidade dessa perfuratriz, que você esteja utilizando para fazer a execução. E aí você tem que alugar de acordo com o tamanho certo do seu projeto, tanto em termos de diâmetro quanto em termos de profundidade. A perfuratriz, como vocês podem ver, ela tem o trado helicoidal presos a um motor na sua ponta. Através disso que é feita a perfuração. Mas vamos ver agora na prática e em vídeo como é que isso é feito. Como vocês podem ver, o trado fica fazendo o sentido giratório dela, para fazer a perfuração. Através da ponta ele vai fazendo a perfuração, até chegar na profundidade de projeto. E em alguns momentos vocês vão ver que a máquina retorna com aquele excesso de terra que fica preso nas hélices do trado e faz uma vibração, soltando a terra dali. Tanto que o rapaz vai fazer a proteção abaixo dela, para que aquele retorno de terra que ela está balançando não retorne para o buraco, seja meio que em vão do trabalho. Então a gente tem que ter esse cuidado para que a terra não retorne quando ela balançar para tirar. E assim é feito até chegar à profundidade de projeto, conforme vocês podem ver. Continuando nas etapas de execução, quando a gente chega a essa profundidade, a próxima etapa é a colocação das armaduras. Lembra que eu falei que ele funciona como um pilar circular ali dentro? Então a gente tem que, de acordo com o projeto da fundação, colocar as armaduras longitudinais e o estribo lá dentro. Já coloca ela feita, tá? A gente não vai encaixando no lugar não. Ela tem que entrar totalmente montada, tendo que ter o cuidado de ter os espaçadores ali nas suas laterais, para proteger a ferragem com corrosão, de acordo com o atrito que vem a ter com o próprio solo. A próxima etapa é a concretagem, que tem que ser feita com bombeamento. Não queira fazer ela manualmente, por questões de qualidade do concreto. A gente vai saber o FCK correto, não vai ter nenhum efeito de umidade que venha a afetar, e outras coisas mais que possa ter dificuldade com o concreto feito na obra. Não utilize dessa forma. Sempre o bombeado, colocando o tronco de cone na boca do buraco. Geralmente o caminhão betoneiro tem esse tipo. Caso não tenha, você pode fabricar na própria obra, para ser feita essa concretagem. Feita essa concretagem, colocamos no topo das esperas, que vai vir ou para o bloco de coramento, ou então para a sua sapata, a proteção da ponta dela, para que não ocorra corrosão nesse meio tempo, por causa de chuva, umidade do ar ou qualquer outra coisa. Então, essas pontas têm que ser protegidas. Agora vamos falar das vantagens desse tipo de estaca. A primeira delas é, como vocês viram, a sua execução não provoca nenhum tipo de vibração no solo. Com isso, nós podemos fazer em pilares de divisa, porque não vai afetar os seus vizinhos e nenhum risco estrutural à residência deles. A outra vantagem é que a cada metro perfurado, a gente consegue fazer uma amostra real de como é o solo daquele exato local. Com isso, a gente consegue fazer o quê? A verificação exata do que está acontecendo e ver se aquele projeto está condizendo a realidade ou não. Até para você enviar para o próprio projetista de fundação e fazer com que ele revise o projeto dele, se está tudo de acordo ou não. Ou até mesmo, voltando àquele outro vídeo que eu falava, como a gente tem que ter cuidado quando não tem a sondagem, e isso pode ser um tipo de sondagem, se vocês pararem para pensar. Faço a perfuração, vejo até onde eu consigo fazer, acho o solo que eu vou encontrar resistência, cada metro eu vou passando as informações para o engenheiro de fundações e ele vai fazendo o projeto a partir dali. Então, ele vai ter como fazer isso sem ter que fazer a sondagem. A diferença é que vai demorar entre a etapa de escavação e a execução vai demorar, entre um tempo e outro. Então, a gente tem que fazer uma proteção da boca desse furo para que nesse meio tempo não acumule água de chuva ou venha voltar a soterrar alguma coisa desse sentido. Só que também temos as desvantagens. Quais são elas? A primeira é a resistência de ponta não contribui na capacidade de carga desse tipo de estaca. Tem essa fragilidade nesse tipo de estaca. A outra desvantagem é que ela não pode ser usada em hipótese alguma com a presença de água. Ou seja, ela não pode ser submersa nenhuma parte do concreto nem nada dela. Por questões de esbarrancamento do solo na hora que você estiver fazendo a escavação. Então, imagina, você está escavando e tem água. Nunca você vai conseguir tirar a terra dali. Então, você não pode fazer nessas situações também. E você tem que ter minimamente uma área de manobra da perfuratriz para poder fazer isso. Pode ser lugares que você esteja confinado e não consiga. Então, você tem que verificar a questão de espaço antes de você optar por executar esse tipo de estaca. Bom, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira iniciaremos outro para que vocês tenham se deleitado. Sem mais delongas, espero vocês na sexta-feira.